Cristiano Ronaldo é o único jogador da história a jogar 6 euros em sua carreira. E a primeira foi lá em 2004, quando ele foi vice pra Grécia, isso jogando em casa. Mas hoje a gente vai mudar a história. Talvez a maior derrota de Cristiano Ronaldo em toda a sua carreira. Será que a gente vai conseguir? E eu já selecionei a seleção portuguesa no jogo oficial da Euros 2004. Pra quem não sabe, foi lançado pra PC e pra Play 2 lá na época, lá em 2003 pra 2004. E Portugal caiu no grupo 1, com Grécia, Espanha e Rússia. Grupo 2, França, Inglaterra, Suíça e Croácia. Grupo 3, Suécia, Bulgária, Dinamarca e Itália. E grupo 4, Alemanha, Holanda, República Tcheca e Letônia. A seleção padrão que tem aqui, ó. Ricardo, Paulo Ferreira, o Meira, o Couto, o Rui Jorge, o Maniz, o Thiago, o Figo, Conceição, o Rui Costa e o Pauleta. Os dois grandes craques da época eram o Rui Costa e o Figo. Mas aqui na reserva nós temos Ricardo Rocha, Hugo Viana, Simão, Deco, o Brasileiro Naturalizado Português, Nuno Gomes, Bahia, João Pito e muito mais. E eu sei que vocês estão ansiosos pra ver esse carinha aqui, Cristiano Ronaldo, que tinha 80 de overall na época. E obviamente ele vai ser titular aqui no lugar do Conceição. Peço perdão, a Conceição, se eu não me engano, é o treinador do Porto hoje em dia. Inclusive o filho dele tá jogando a Euro desse ano. É, mas ele vai ser reserva do Ronaldo, não tem jeito. E aí o meio pra frente, Figo, Cristiano Ronaldo e o Rui Costa e o Pauleta. Nossa Senhora. E o mais legal desse jogo, que eu joguei muito no Play 2, era a narração em português que vai aparecer pra vocês e todos os estádios portugueses daquela época. Inclusive esse de estreia, que é o do Porto. Inclusive o Portugal. Perdeu pra Grécia nesse jogo de estreia e perdeu também na final. É, foi 2x1 e o primeiro gol do Cristiano Ronaldo, ó. Narração linda. Eu acho que esse narrador já faleceu, inclusive. Muito legal. E o primeiro gol do Cristiano Ronaldo em Euro foi nesse jogo. Vamos tentar replicar. Ele tá jogando aqui na esquerda. Thiago, Cristiano Ronaldo aqui, ó. Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. O homem. Ai, faz muito tempo que eu não jogo isso, mano. Muito tempo. Ih, Paulão. Pauleta! Começamos bem, chat. Não foi do Ronaldo, mas ele participou. Que belo tapa, se não me engano, do Thiago, não foi? Olha o passe. Dominou. Pauleta é caixa. Ih, vai rolar mais um. Dois. Pauleta. Dois. Pauleta, artilheiro da Euro. Mas a Grécia vem chegando, ó. Cara, esse jogo era muito legal. Óbvio, gráfico bem abaixo do que é hoje. Gameplay também. Mas tinha uma imersão muito legal de Euro, tá ligado? Coisa que a gente não tem na DLC de agora atual, tá ligado? Não tem. Ui? Hatwick, será? Não, é figo. Ah, pegou. Ah, pegou. Ah, quase gol da Grécia. O Ronaldo tá muito atrás, né? Preciso botar ele um pouco mais na frente. Gol da Grécia, rapaziada. Falta. Daqui tem que guardar, hein, chat. Era pra vermelho, né? E o legal desse jogo aqui é que a gente escolhia. Se a gente ia cruzar ou bater pro gol. Vou bater pro gol. E aí a gente pode bater. Pegando mais em cima da bola. Pegando mais embaixo. Bater de três dedos. Era muito legal. Vamos posicionar ali. Bater com o figo. Caixa. Ai. Vamos cuidar pra não tomar um empate, né? Porque o grupo é difícil, mano. O grupo é difícil apenas. Vermelho ainda. Vamos! Vamos! Que defesaça! O escanteio também era muito legal. Tipo, a máquina focava no jogador que você ia cruzar. E aí você seleciona o cara que tá próximo, ó. E marca. Quase que eu tomo. E pra atacar também. A mesma coisa. Tira! Sua, tchau, rapaziada. Sua da Grécia, mano. Aí termina. Que sufoco, chat. Que sufoco. Mas o Estádio do Dragão comemora. Nos outros jogos, a Espanha venceu a Grécia, que já jogou de novo. Na verdade, a Espanha empatou com a Grécia. E a Espanha venceu a Rússia. E a Rússia vai jogar agora com a gente. Se a gente ganhar, a gente vai já a seis e já se classifica. Lembrando que nessa época, não se classificavam melhor os terceiros lugares. Só os dois primeiros, beleza? Então a gente vê aí seleções grandes já se complicando. Tipo a Itália, a Inglaterra. Vamos ver quem vai passar, mano. Último jogo, eu joguei nessa tática aqui. A 4-2-3-1. Eu vou botar uma 4-3-3. Essa daqui. E aí fica Figo na direita, Ronaldo na esquerda e Pauleta centralizado. Aí no meio, claro, Thiago Maniche e Rui Costa. E aí o Estádio do Benfica. Muito bem feito. Pra época, mano. Muito bem feito. Muito bem feito. Olha isso. Sensacional. Até o hino tinha, né? De Portugal. Olha o Fibosão do Figo. Ah! Cara, a seleção russa é muito chata marcando, velho. Vamos, Robosão. Maniche. Faz. Vamos! A assistência do Robozinho. Era pro Robozinho estar lá na frente, né? Mas ele vai, ele volta. O Maniche inverte com ele. E dá certo. 1 a 0. Ai, mamei. Boa! O Ricardo é muito f***. E o overall dele é baixo. Olha o Robozão. Bate! Lixo, né? Esse tipo é lixo. Boa, Figo. Pra matar. Sozinho. Vamos! Olha o Ronaldo. Eu pedi até o efeito com o Figo, mas p***. Tem que fazer um gol com o Ronaldo, né? Eu tenho que fazer um gol com ele. Jogadinha da babó funcionando até 20 anos atrás, né? Boa, Figão. Boa, Figão. Golaço. Começou. Ah! Olha o gol que o Ronaldo perdeu, cara! Foi certinho, esqueteio. Aí, caguei no pau, hein? Tá lá, rapaziada. Classificado já. Antes da última partida contra a Espanha, né? Vai virar meio que um amistoso contra a Espanha. Se bem que a Espanha precisa ganhar. E o Cristiano Ronaldo foi eleito melhor em campo. Grécia e Rússia já jogaram a última partida. A Espanha já tá classificada. Então, assim, não tem por que a gente jogar um jogo que a gente já tá classificado. Vamos simular. Passamos e vamos pegar a Croácia. A gente passou em primeiro. Só não deu pra ver o resultado. Terminou 0x0. Empatezinho justo. Eu não consigo ver a fase de grupo. O jogo não deixa. Então, eu não consigo ver quem terminou em primeiro nos outros grupos. Mas, a gente pode ver que vai ser Portugal, Croácia, Inglaterra, Espanha, Bulgária, Holanda e República Tcheca contra a Suécia. E na artilharia, temos Rosic da República Tcheca com três gols. Rosic jogava muito, principalmente no Arsenal, mano. Da nossa seleção, tem o Pauleta com dois gols. Pode chegar. A seleção da Croácia já tá escalada. Tem o Lich, o Russo, o Cisna, o Pletikosa, o Stanit. Era uma boa seleção. Óbvio, bem abaixo da Croácia de hoje em dia. Mas era uma boa seleção. E a nossa também já tá escalada, mesmo time. E o jogo vai ser no estádio do Benfica. Lotado, moleque. Seleção portuguesa tá lá. Da Croácia também tá lá. E rola na pelota. Uma vitória fácil aqui. 2x0, 3x0. Tá bom, né? Ronaldo. Maniche, bate. Nossa. Pra cima, Ronaldo. Linda a bola, Figo. Ah, o Figo perde muito gol, cara. Joga no Ronaldo, vai. Caixa. Saiu o goleiro. Tem que jogar um pouco mais aberto. Só foi falar, os caras chegando. Ó. Ô, Ricardo. Me salvou. Ele vai botar na frente. Vou adiantar aqui, ó. É a minha, rapaziada. Ele perdeu. Ah, que isso. Eu joguei o zagueiro na frente. Olha isso. Ele deu uma empurrada. Figo. Boa. Vamos. Tava na hora, cara. Figo é o rei de perder gol. Já pra ter uns 4 gols só nessa Euro. Bateu bem, cruzado. Agora entrou. É isso. Bora, Thiago. Era no Pauletto. Toca. Thiago. Quase, rapaziada. Sozinho. Ah, ele puxou. Não conseguia fazer nada. Ele puxou. Como é que a cara me puxa ali? Não dá pênalti, cara. O resultado está empatado. E é a Croácia que controla a bola. Terão de fazer trabalhar a bola. Ronaldo, não está. Perdeu. Vamos. Dois gols do Figo. Depois do Ronaldo ter perdido o gol. Mas a bola entrou. Isso que importa, cara. Dá pra ter feito. Tem que estar mais no mesmo canto do goleiro, tá ligado? Vai funcionar também. Está lá. O importante é estar na frente. Figo. Era no Figo. Que goleiro chato. Ele pediu o retiro do Figo. Mas teve gol do Pauletto. Terceiro gol dele. Mas está lá. Estamos na próxima fase, na semifinal. E a galera comemora. Tem que comemorar mesmo. É isso. Figo melhora em campo. Os outros jogos passaram em Espanha, Holanda e Suécia. Dá pra ser campeão, rapaziada. A gente vai pegar a Holanda agora e a Espanha pega a Suécia. Eu acho que a EA não tinha licença. Porque os nomes dos jogadores da Holanda estão bugados. Então está NED 31, NED 10, NED 13. Mas os overais são altíssimos, cara. 90, 89, 95, 87, 83, 91, 95. Porque a seleção holandesa era muito boa. Estou lascado. Mas é um pecado não ter os nomes ali licenciados. Enfim. Se pá, a gente consegue reconhecer alguns jogadores pelas faces. Acho que são fictícios, né? É. São fictícios. Mas é a Holanda, né? Mas é a Holanda, né? E tem um overalto. Então, cuidado. Ai, não era nem esse. É o cara passando aqui na minha frente. Esse daí é o Clive. Não, não. Dá pra reconhecer sim. Esse daqui é o Clive, ó. Esse daqui da frente cabelinho igualzinho. Você tá cantando Força Portugal. Ronaldo vem chegando. Ah, figão. Vamos, figo. Ah, no carrinho. Olha o chute do Clive. Cuidado, 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 cuidado. Sozinho. Cardo de novo. Ah, aí demora, hein? Ricardo agarra muito, cara. Ele tá me salvando em vários jogos. Figo. Pauleta. Ronaldo. Pegou. Vamos! Sempre no rebote. E o Ronaldo tá perdendo gol demais também, né? Perdeu no último jogo. Perdeu agora também. Mas o Figo tava lá pra guardar e abriu um a zero. Ah! Isso, amigo. Aí é vermelho, né? Aí é vermelho, né? Muito. Não, amarelo. Nunca que vai atrás dali, velho. Esse nove aí deve ser o Bergkamp, né? Como é que o Bergkamp não usava nove? Não é. Talvez o Van Basten. Vai conversando. Nem batendo mesmo o canto tá entrando, hein? A bola. Ah, como é que sobra ali, cara? Ainda bem que o Klaiver tá mal. Se não, já estaria uns dois a um pro Orlando. Força a puta, velho. Aí, ó. Ricardo. Se a gente chegar na final, é graças ao Ricardo. Aí, ó. Saiu. Deixou o Pauleta. Dá-lhe, Paulo. Ah, eu pensei que ele ia cair. Era só chutar, Dedé. Com seu idiota. Pra matar. Caraca, é difícil fazer o gol nesse jogo, hein? Só mais um. Maneira, torcedor. Só mais um. Só, só, só mais um. Tem que meter mais um, cara. Bora, torcedor tá pedindo. A Holanda foi pro ataque. Na boa, na boa. A ideia não foi falta, não. Mas dá amarela ainda. Olha que ladrão. E é aquele árbitro italiano, né? Esqueci o nome dele. Mas é considerado o melhor árbitro da história. Apitou, inclusive, a final da Copa do Mundo de 2022, né? 2022, ó. 2002, rapaziada. Perdão. Tirou, 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 tirou. Boa! Tamo na final igual em 2004, hein? Coisa linda. O melhor em campo é o Ricardo. Disparado. Disparado. E a final será contra a Espanha, que passou pela Suécia. 1x0, 1x0, tudo igual. Então, Portugal e Espanha na final. A artilharia, o Pauleta, tá liderando ali junto com o Kole Rosic e o Figo. Da Espanha, a gente tem o Aranzábal com dois. Além da Espanha, tem o Vicente, o Teberria e o Valerón. Esse time da Espanha não era tudo isso, mas tinha bons jogadores. Cacilhas, Puyol, Salgado, Elguira, Raul, já em fim de carreira. Era um time muito, muito, muito consistente. E a cênia da final era diferente, né? Rapaziada entrando ali, dando as mãos. Não aparece o troféu? Apareceu, não apareceu. Eu tô ficando maluco. Na entrada. Mas a bonita da Espanha, né? Portugal e Espanha se enfrentaram na fase de grupo. Na vida real, a Espanha foi eliminada. Acho que foi 1x0 Portugal naquela fase de grupo. Uma bela multidão aqui, Jorge. Uma bela multidão. Estádio do Benfica. Terceiro jogo nosso aqui. E a torcida já começa. Portugal. Portugal. Pica, tá? É obrigação nossa. Fazer isso aqui, ó. É obrigação nossa, compadre. Figo artilheiro da Euro 2004. Que belo tapa, hein? Foi o Ronaldo que deu. De primeira. Vamos aproveitar que eles sentiram um gol. Ó. 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 Uh. Primeiro pau, vai. Dá no Pauleta. Dá no pau. Vem, Pauleta. Guarda. Ah, e passou pra ninguém. Vamos, Ronaldão. Falta? Ah, não deu nada. Vai, Robozão. Bota na frente. Tá cansado já. Ah. Ah. Bate. Uma tentativa. Bolaço, moleque. Caraca. Ele levantou a bola e já bateu. Pum. Sem pensar. Esse é o Cristiano Ronaldo, cabacinho. Não era CR7. Era CR22, na Euro 2004. Que paulada, rapaziada. Segundo gol dele na Euro. Igualando os dois gols que ele fez na Euro naquele ano. Eu vou chutar de novo, hein? Ah. Eu bati o fraguinho. Olha o Raul chegando. Cruzou. A Espanha vai acordar. Vai vir pra cima. Segura a Espanha. Segura a Espanha. Quebra ele. Quebra ele. Na bola. Mas o que é que ele pode fazer com a bola? Vai, Robazão. Puxa ele não. Linda a bola, Robazão. Primeiro tempo se foi, hein? Qual é o segundo tempo? Só segurar. O que é o capitão aqui? Acho que é o Figo, né? Eu consigo mudar o capitão? Não, acho que nem dá pra ver. Não dá nem pra mexer no capitão. Se pá é o Figo, é o capitão, hein? Vamos ver quem vai levantar o troféu se eu for campeão. Fazer o terceiro pra matar logo, né? Não marcando assim, Dedeco. Não marcando assim. Não marcando assim. Olha a bola, mano. Olha, ele vai dar amarelo. Olha ele olhando lá. Olha o nome dele. Só falta o Raul. O Esteberria fazia gol de falta, né? Até o bem. Só mais um, só mais um. A gente tá pedindo mais um. Vamos, time. Só mais um. Vamos. Foi nada. Pô, a Espanha do nada resolveu jogar, cara. Do nada. Ah, é só... Tira daí. Pô, do nada, mano. O meu jogador puxou pra trás. Simplesmente isso. Ah. Ah. Olha o Ricardo frangou, mano. Passou por baixo dele, cara. Por baixo dele. Vou acordar, time. Vai, Figo. Pegou. Ronaldo. Ah, Ronaldo. Não. Era o gol do título, cara. Boa. Corre, Maninx. Maninx tá cansado. Vou botar o Deco. Vai. Dá no Paulito. Passa do Figo. Vai. Ai, caraca, mano. A gente vai pra prorrogação. Depois de ter feito 2x0. Pode tomar virada. Olha a merda. Não. Quase, cara. O time tá muito mal. Pelo menos entrou o Deco. Vamos ver se o Deco dá um up no time, né? A gente tá precisando. Maneira a cena de prorrogação. Galera ali cansada, conversando. É nosso, é nosso. Não. Ricardo do céu. Uh. O Deco não entrou. Eu botei o Deco. O Deco não entrou. Agora que entrou. Vai, Paulito. Figo. Não. O passe é totalmente ruim, mano. O direciono, o passe vai totalmente contrário do que onde eu toquei. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Ah, ia driblar com o Figo. Não fui, cara. O Figo já deve estar morto. Vamos, Ronaldo. É no coração. É no coração. Ah, não deu espaço, cara. Vai ser penalidade se a gente não fizer um gol, rapaziada. Vai ser penalidade. Bora, Ronaldo. Ah, estou tenso. Estou tenso. Pauleta, me salva, Pauleta. Falta. Falta. Dá para fazer. Dá para fazer. Vamos, Figo. Ah, errei. Tem que acertar no verde. Muito mal. Figo. Ronaldo. Ah, errei. Ah, errei. Que chute ruim, cara. Pauleta. Vai, vai. Puxa. Ô, meu pediço de gol. Acaba. Acaba não. Ganhou. Ah, acabou. Pô, meu chutei em cima do goleiro com o Figo, cara. Vai. Ah. Ah. Que que houve ali, cara. Era o gol do título, velho. Era o gol do título. Simplesmente era o gol do título. Ah. E o Figo vai abrir e o Ronaldo vai decidir, mano. Bora. Vamos lá, Ronaldo. Tu é o último a bater. O Ronaldo tá falando. Anda, bater. Anda, bater. Uh. Agora é na sorte, rapaziada. Eu nem sei bater. Nem lembro como se bate o pênalti aqui, mano. Pegar eu lembro. Agora bater. Meu Deus do céu, cara. Não tinha a menor necessidade disso, cara. É o Raul. O guarda-feira. O guarda-feira tem que estar concentrado. O guarda-feira tem que estar concentrado. Aterno à direita. 1 a 0. Jesus amado. Calma, filho. O guarda-feira está a tentar adivinhar para que lado vai a bola. A direita também. É isso. Bora, figão. É nossa. O Ronaldo tá tenso. Vocês viram? Perceberam? Vale a euro, meu irmão. Vale a euro. Esquerda, vai. Vamos, Ricardo. É nossa, mano. É nossa. Vai ser nossa. Ao contrário de 2004, a saiu e vai ser nossa. Vamos, Paulita. 2 a 1, moleque. Esquerda de novo. Vamos, Ricardo. O Robozão não vai nem bater. Não vai nem bater. Robozão é o Robozinho, né? Vamos lá. Se pegar, acabou. Olha o Robozinho ali. Camisa 22. É para pegar. Bararra contra Ricardo. Na direita. Ah, é o gol deles. É o gol deles, rapaziada. Agora ele. Número 3. Ele é o capitão, né? Rui Jorge. Pode fazer e levantar a taça também. Gol! Tá lá, rapaziada. Melhor em campo do Ricardo, óbvio. De novo. De novo. A comemoração. Eu não lembro se aparece a taça ou não. Mas, pô, é para estar comemorando mais, né? Olha o Dequa. Faça igualzinha. Não tem comemoração, mano. Não tem a taça? Eu pensava que tinha a taça. Eu não cortei nada. Essa é a comemoração da Euro. Enfim, mas o jogo de 2004, né? A gente tem que relevar isso. Mas tá lá, vencedores da UEFA Euro. 2004, Portugal. O artilheiro foi o Figo, com 4 gols. E aqui não dá para ver quem foi o melhor da competição, né? Acho que não. Mas assim, eu dou para o Figo. Figo perdeu muito gol na fase de grupo, mas no mata-mata ele guardou todos os gols. Enfim, curtiu? Fala aqui embaixo se você curtiu. E claro, dê ideias de vídeos. Até a próxima.